A Bruna já disse que hoje vai ter predomínio de sol e a partir de amanhã, Bruna. Isso, então eu vou fazer aquele resumão. Hoje, se chover, é só em pontos isolados do litoral norte e também da Serra Gaúcha. Nas outras cidades é sol e não tanto calor assim, mas amanhã tem mudança. Vem comigo aqui para o mapa para mostrar para vocês. Durante a manhã, nós vamos ter sol. Aí, a partir da tarde, nós temos a chegada de uma nova frente fria que deve trazer chuva, pode espalhar pancadas de chuva para todo o Rio Grande do Sul. Inclusive, tem risco de temporais, infelizmente, com raios, ventos de até 50 km por hora e não se descarta até granizo. Isso pode acontecer em qualquer uma das regiões aqui do nosso estado, por isso a gente fica em atenção. Agora, os maiores volumes de chuva e onde a chuva pode também começar mais cedo é aqui na fronteira com o Uruguai. Então, principalmente a partir da tarde de amanhã, nós temos o retorno da chuva. Quanto às temperaturas, vamos conferir aí, mínimas de 20, 21, 18 graus é a mais baixa que aparece aqui no nosso mapa. Só que durante a tarde tem calorão, principalmente antes da chuva chegar. Temos aí 39 graus em Santana do Livramento, realmente muito calor. 33 em Santa Cruz do Sul e em Porto Alegre volta a esquentar também com 35 graus. Então, hoje é um pequeno alívio com 30. Amanhã é 35. 35. Até a próxima.